Ah tá, fica ali. A senhora? Mandei, nós trabalha aqui no Lava Jato. Tudo bem, só tá averiguando pra fazer um trabalho dele, fica tranquilo. Ele vai ser averiguado, chega aí tudo certo. Nós trabalha aqui no Lava Jato e só foram almoçar. Tudo bem, tá fazendo alguma coisa de mais? Só tá averiguando ele. E o outro é o seu filho também? Estamos dois. Sem habilitação. A gente mora de pé. Mas não tem isso, não tem isso de ser mágico. Não, não pode. Senhor, boa tarde pro senhor também. Não pode. Ele não pode. Ele pega a habilitação do seu filho lá. Eu não sei não. Bota a moto aqui. Bota a moto ali. Eu quero também a habilitação. A habilitação dele. Ele não tem. Ah, você tá falando que ele não tem como se fosse uma coisa normal nessa não, senhor? Não, não, não. Não é assim não. Vai dois almoçalhos e um jogador, entendeu? Vai andando, vai andando. Não tem habilitação, vai andando. Não pode, não pode. Não pode. Não pode. Não deve sair que é com isso. Bota a moto aqui, querendo a moto. Tá ali já. Não pode. Eu vou mostrar o que eu falei pra você aqui. Por quê? Ô, Márcio. Lá, vai para cá, mano. Eu vou mostrar a moto aqui. Você tá surdo. A senhora só tem que ensinar pra ele que não pode. Que não pode, sim, entendeu? Ainda mais assim, cai ali, ó. Se eu estivesse à toa aí, eu tenho... Entendeu, senhor? Nós só foram em casa almoçar, eu não vou deixar mais. Porque é mais ingressado. Nós trabalhamos aqui no Lava Jato. A senhora não deixa mais andar de moto. Eu sou responsável pela moto e por eles. O senhor pode passar de todo dia que eu trabalho ali. Eu não vou fazer nada, pessoal. Entendeu? Não. Entendeu o seguinte. Eu sou responsável. O que eles fizer... É responsável? Se bem, se o senhor vence com a moto, o senhor pode... A senhora é responsável pelo seu filho. Faz um favor pra mim. Sim, senhor. Ensine o seu filho que é a polícia, né? E é essa polícia aqui que vai garantir o seu filho de continuar conversando aqui. Eu espero, eu agradeço. Não, não espere, não. É o nosso trabalho. Então, eu espero e agradeço. Porque o seu filho tá agindo com a polícia como se eu tivesse no lado errado. Eu tô do lado certo. Não, não é porque o senhor tá errado. O seu filho sabe qual atitude que ele fez o seu da morte. E é só por isso que eu abordei ele. Eu estou falando que ele é que eu já sabia que ele tava sem habilitação, eu já sabia que ele não tava com documento, e ele ainda tava agindo a sua polícia, ele deveria ter o seu da morte. Então, desculpa. Ele não tá tá habilitado, senhora. Se a senhora repetir isso de novo, eu vou levar o seu filho pra delegacia. Se alguém quer dizer... Ele não tá com a habilitação, ele só tá com o documento dele. Eu não sei que tá com o documento. Pra tá numa moto ou num carro, ele deveria estar habilitado e com o documento da moto de dia. Habilitado e com o documento da moto de dia. São dois documentos obrigatórios. Eu dei, tô com o demônio demais. Cé adianta lá. Cé adianta lá. Cé adianta lá. Pode ir embora ele? Pode. Tá tendo que trabalhar. Vai embora, vai embora, vai embora. Deixa a moto aí, depois leva. Cé adianta lá. Vai lá, vai lá, vai lá.